Boa tarde, povo de Deus, povo abençoado. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz a palavra do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor me apaixonou e me faltará prosperidade no nome de Deus. Vamos prosperar pela glória de Deus. Olha, eu gravei pra vocês como é que estava a bagunça anterior ou antes. Só que não deu pra... quando eu fui enviar pra vocês, não sei o que foi que eu, porque eu tenho tudo errado, entendeu? Mas agora eu vou gravar novamente pra vocês. Vou tentar gravar, só que eu não vou aparecer, tá? Olha só como é que está aqui, ó. Sim, eu disse pra vocês que eu estou... eu mudei. Ontem, fiz a mudança ontem e hoje. Estou saindo, saindo da casa de baixo, que era a minha e a minha amiga, mas não deu certo, né? Porque ela queria, agora no carnaval, juntar quatro, três famílias dela, comigo quatro, era cinco. Pra passar o carnaval numa casa de dois quartos, eu não aceitei e nós nos separamos, entendeu? Então, aqui está a bagunça aí, ó. Olha, está a bagunça lá, estou arrumando uns poucos, porque também eu fiquei um pouquinho cansada, nervosa, me aborreci muito, meu esposo também. Olha ele ali, pegando, botando a prateleira, ó. Tem mais ou menos alguma coisa arrumada, que eu comecei já a arrumar. Queria mostrar como é que está a bagunça ontem, hoje de manhã, mas, infelizmente, não deu pra gravar, entendeu? Não deu pra gravar nada. Gravei, mas, quando eu fui enviar o vídeo, não deu pra enviar. Então, estou vendo pra vocês agora. Vou tentar enviar esse vídeo pra vocês, tá? Fala com elas, pai. Cansadão ele, tá? Boa tarde. Algumas vezes eu parafuso o caíro, faz até barulho. Já estou suado, desde cinco horas de manhã, trabalhando. Ainda não acabei, mas vou acabar, em nome de Jesus. Amém, entendeu? Aí está aqui, já consegui botar as coisas mais ou menos no lugar. Esse aqui está muito bagunçado. Queria mostrar pra vocês toda a bagunça, mas não deu. Entendeu? Entendeu? Já mais arrumei um pouco aqui, já. Depois eu vou mostrar tudo arrumadinho pra vocês, bem bonito. Bem arrumadinho, tá bom? Agora aqui... Ó. Fecha essa massa aí. Aí vou mostrar pra vocês... É... Arrumando tudo direitinho, bem bonitinho pra vocês. Então, rapaz. Eu vou mostrar o banheiro pra vocês, arrumadinho, tá? Aqui é o quarto aqui da minha neca da Ana Luísa, ó. Já botou as cortinas. Agora vamos ajeitar. Entendeu? Entendeu? Tá mais ou menos bagunçado. Mais ou menos, né? Não tá muito, muito, não. Porque, gente, já... Já arrumamos muita coisa, já. Entendeu? Já arrumamos muita coisa. Entrar a poeira de tudo. E agora está instalando a televisão, já. Tá vendo? Vamos começar a arrumar tudo direitinho. Aqui está a bagunça também. Ele botou agora aí pra botar a antena. Botou ali, ó. Tá vendo? Botou a antena ali. Está uma bagunça formada. Deixa eu avisar pra vocês. A pinta não quer ficar aqui em cima. A pinta só quer ficar lá embaixo. Não quer subir de jeito nenhum. Está lá embaixo dormindo. Vou mostrar pra vocês. Como é na casa lá de baixo. Estou descendo a escada, tá? Mas vem pra que a rotura tem que subir essa escada aqui. Tá vendo? Tá vendo? Olha a minha menina. Ela não quer subir, ó. Essa aqui era a casa. A moitinha do Varal. Ela é a minha amiga da igreja. Só que ali tiraram, levou as lâmpadas, tá vendo? Ela é essa aqui. A casa era essa. Mas não deu certo. Posso ficar... Queria ficar... Ela mais três... Mais... As três... Três famílias parentes dela. Mais ela quatro e eu cinco. A minha filha veio pra ficar a Michele. Quando chegou aqui... Falou assim pra minha mãe... Vambora. Isso aqui não é pra senhora não. Isso tem muita bagunça aqui, hein? A senhora não... Nem sei pra senhora, mãe. Vambora. Mas... Estava na outra casa. Mas era parente dela... Ficava entrando e saindo. Entrando e saindo. Entrando e saindo. Entrando e saindo e saindo. Então... Aí a gente de uma chama... Casamento com o meu marido falou. Que era um casamento de... Meu marido... Aqui é as escadas. A super ruim pra mim por causa disso, né? Essa pinta é a escada. Lá em cima. Ele tá... Ajeitando tudo, sabe? Meu marido é muito caprichoso. Ele... Ele... Ele fez um remendo ali na escada. E eu tô procurando. Até agora eu não achei o remendo. Que ele fez com cimento. Mas ele tá mortão. Mortão descansado, meu marido. Mas é muito caprichoso. Entendeu? Vou mostrar a pinta pra elas, pai. A pinta dormindo. Então, ela... A pinta não quis vir. Não quer ficar aqui. Mas deixa eu falar pra vocês, meus meninos e minhas meninas. Aí o que acontece? Aí... Abrimos. Ela... O que que ela fez? Ela arranjou uma casa ali. Pra ela e as três famílias. Com ela quatro, tá? Meu Deus. Outra vez... Eu apertei aqui sem querer. Eu acho que... Não vai... Fazer o vídeo de novo. Ai, Jesus. Errei de novo, eu acho. Mas vamos ver, né? Aí... Quer dizer, ela já saiu daqui. Já fui... Já arranjou uma casa. E não me falou nada. Só que... Virou pra mim e falou que a gente tinha que ir. Que ia ficar comigo só até maio. Em maio a gente... Ela já tinha já dado uma casa pra ela. Mas as famílias. Aí, quer dizer, eu ia ficar sem... Sem chão, né? Aí, conversei com a senhorinha. Aí, ela falou pra mim que... Aquela casa que mostrei pra vocês ia pra seiscentos, poxa. Eu sozinha não tava me pagando de jeito nenhum. Nem pensamento. Aí, falei pra ela. Ela falou que ia falar com o marido dela. E depois me dava a resposta. Aí, ela falou... Se vocês saírem antes do dia sete... Vocês não precisam pagar o aluguel. Mas se vocês ficarem, vocês vão ter que pagar o aluguel. Lógico que aí eu preferia não pagar o aluguel mais, né? Saí antes do dia sete. Aí, liguei pra Conceição. Ela falou pra mim que... Que não. Que eu tinha que ficar com ela até o dia sete. Até maio. Aí, a senhora falou pra mim... Besteira. Porque ela já alugou uma casa. Ela já alugou uma casa. Aí, mostrou até onde era a casa. Aí, eu fiquei chateada. Ela falou pra mim assim... Por que que você... Não faz o seguinte? Com o dinheiro do seu depósito, você aluga a outra casa. Eu falei... Como? Aí, ela veio e me propôs. Que eu não vou nem dizer pra vocês o valor. Que é um pouquinho alto. Mas eu vou fazer o possível. Até porque eu vim pra cá. Não foi pra... Pra mim curtir, não. Foi por necessidade. Eu estava entrando em depressão. Foi a segunda vez. Entendeu? Estava muito nervosa. Estava tendo muito problema. Não com a minha família. Mas comigo mesmo. Por isso que meu marido veio pra cá. E meu marido tem sido uma benção. Meu marido tem feito tudo que vocês podem imaginar por mim. Ele... Ele vem aqui. Vai em casa. Vê as plantas. Volta no mesmo dia. Ele pega quatro ônibus pra ir. Quatro ônibus pra voltar. Entendeu? Olha. Ele fez a mudança. Ele botou tudo no lugar. Ele já botou prateleira. Ele faz... Ele faz tudo. Sabe quem é uma pessoa que faz tudo pra te ajudar? Pra não te ver estressado? Assim, meu marido faz comigo. Então, eu tô aqui. Não é por luz, mas por necessidade. Aí, conclusão. Aqui tudo é da moça. Aqui só tem o meu, as panelas, que são poucas. As louças que eu trouxe na minha casa e minha televisão. Porque a cama é dela. Ela me doou. Ela me emprestou a cama, o fogão, o bojão, a geladeira. Só que tava com defeito. Eu tinha que consertar. Colchão. Colchão pra Ana Luísa. Um armário pra inventar minhas coisas. Tudo ela fez pro mundo. Entendeu? Entendeu? Me emprestou uma mesa. Me emprestou quatro cadeiras. Um sofá. Esse sofá que tá aqui, ó. Esse sofá que tá aqui. Eu tô sentada. Tá vendo? Agora que deu a minha esposa lá. Limpar no azulejo. Então. E aí, eu tô arrumando mais ou menos a bagunça. Depois tiver tudo prontinho. Lá pra quinta-feira eu venho aqui. Vou botar um lençózinho e forrasco ele. Aí eu faço tudo pela minha casa, tá bom? Pra vocês. Olha, um beijo no coração de vocês. Fico com Deus. Deus abençoe vocês. Vou enviar esse vídeo pra vocês, tá bom? Beijos. Amo vocês. Fico com Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23. O Senhor é paixão e não faltará prosperidade. É dom de Deus. Vamos falar pela voz de Deus, ó. Beijo pra vocês. Fico com Deus. Deus abençoe vocês. Com uma picadinha de amor e a cara da riqueza. Tchau. Tchau.